Música 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 Vamos pra onde competir, cair e levantando e cortando em barriga E estamos dentro do lugar, como em qualquer missão A minha é o Navarro que agita o Cidão Volte, defendi, me encontro a lugar Eu sou o Navarro que eu vou tentar O Navarro que agita o Cidão 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 Amém. 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 Amém.